No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. Olá, queridos amigos. Esse versículo remonta muito bem os eventos ocorridos em Daniel 11, como vimos até aqui. E notamos que existia um grande conflito durante os persas e os medos. Depois, esse grande conflito foi transmitido para Roma Imperial, que foi o nosso estudo anterior, o surgimento de Roma Imperial. E vimos que essa nação surgiu em resultado a conflitos que existiram no Oriente Médio, onde foi o palco deste grande conflito, mais principalmente falando, Palestina-Jerusalém. Hoje nós vamos estudar o surgimento de Roma Papal. Na verdade, vamos fazer uma introdução ao surgimento de Roma Papal. Que Deus possa nos ajudar a entender este relevante assunto para o tempo em que vivemos. O meu nome é Silverino Kiel, sou fundador do IAG. Daniel, capítulo 11 É um capítulo das escrituras relativamente bem complexo para se entender devido a ele ser sumamente contestado pela história. Então, é necessário estudar muita coisa dentro da história a fim de entender o que o profeta Daniel quis nos transmitir nesses últimos dias quanto a Daniel 11. No estudo anterior, como já mencionei há pouco, nós vimos a participação da Grécia, nós vimos a participação de Roma Imperial e hoje eu gostaria de estudar a parte introdutória do surgimento de Roma Papal. Daniel 11, 30 vai falar sobre o início da queda de Roma Imperial e eu gostaria de falar um pouco sobre esse verso 30 e depois nós vamos para o verso 31. O verso 31 ele tem um período largo na história de aproximadamente 30 anos é igual Apocalipse 12, 5 que diz que a mulher deu à luz ao filho homem que haveria de regir as nações com vara de ferro e o filho foi arrebatado para Deus e o seu trono. Ali nós estamos desde o nascimento de Jesus até a morte ou seja, um período de 30 e poucos anos 33 para ser mais preciso e aqui em Daniel 11, 31 nós temos um período de 30 anos o verso 11 vai desde o ano 508 até o ano 538 justamente foi o período inicial do estabelecimento de Roma Papal. Ok, vamos voltar um pouco no tempo sabemos que no ano 168 antes de Cristo Roma Imperial surgiu no cenário mundial e atuou aniquilando com poder esmagador por isso que em Daniel 2 eles são reconhecidos como pernas de ferro, esmagadores em Daniel 7 eles são reconhecidos como um animal terrível e espantoso que devora carne e pisa o que não consegue devorar representa a tirania e o poderio de Roma Imperial só que quando nós vamos para Apocalipse por exemplo a igreja de Pérgamo nós temos o início do declínio da igreja apostólica e ali é justamente o período em que a igreja de Pérgamo diz que a igreja passou a habitar onde está o trono de Satanás Apocalipse 2 que fala sobre a igreja de Pérgamo a terceira igreja ali refere-se a conversão nominal de Constantino como Helio White justa esse termo conversão nominal Constantino se converteu ao cristianismo e adotou o cristianismo como religião do Estado isso em 313 325 24 25 tiveram vários concílios da Nicomédia importantes onde foi estabelecido definitivamente o cristianismo como religião do Estado e no ano 331 algo notório aconteceu que foi Constantino já cansado de guerras decidiu sair do cenário de embates do ocidente porque tinham muitos conflitos com os homens altos que vinham do norte do ocidente o norte europeu e quis ir para Constantinopla e foi para o oriente na verdade Constantinopla é o nome que recebeu a cidade que Constantino estabeleceu isso foi em Istambul, Turquia então ele estabeleceu uma cidade que se chamou Constantinopla o seu próprio nome desta maneira o ocidente ficou desguarnecido abrindo assim espaço para que os bárbaros do norte atacassem por mar por terra por rio Roma ocidental isso também é o que é comprovado pelas sete trombetas as sete trombetas justamente estão em paralelo ali aos períodos iniciais das sete igrejas onde também temos essa mesma incursão mas nas sete trombetas isso é mais claro esses são os navios de quitins do verso 30 invadindo Roma ocidental no ano 476 os érolos a última das dez tribos bárbaras havia se alojado agora na capital romana ocidental na Itália então em 476 Roma imperial perdeu todo o seu domínio no ocidente permaneceu somente com a parte oriental mas a semente do cristianismo que desde o ano 313 começou um prelúdio de romance com Constantino prevaleceu no ocidente por exemplo o bispo o bispo Augustinho vivia no ocidente em torno do ano 400 então no ano 476 quando o Roma ocidental caiu totalmente Roma imperial no ocidente já tinham papas padres já funcionava toda a hierarquia papal já no ocidente então no ano 476 a última parte que não havia sido conquistada pelos bárbaros foi conquistada pelos érolos e então o poder império o poder imperial romano perdeu o seu domínio no ocidente passaram-se os anos em 476 quando houve então a conquista da última parte do ocidente o papado começou a atuar lançando sutilmente os seus tentáculos pelos meios bárbaros tanto que em 490 Clóvis que era imperador dos francos atual França arrumou uma namorada católica de fé católica e em 493 ele saiu para uma batalha e falou que se ele fosse vitorioso nessa batalha ele aceitaria o deus cristão e foi vitorioso numa batalha que possivelmente seria impossível de se obter e ele foi vitorioso e aceitou a fé cristã católica e nesse mesmo ano os érolos foram destruídos ou seja removeram os érolos que eram uma das três tribos que se opunham ao poder papal crescente as outras sete tribos acabaram sendo conquistadas e aderindo essa visão inclusive os francos mas três tribos que tinham uma crença forte ariana que não acreditava nem em Jesus muito menos no papa se opuseram então em 493 Clóvis removeu os érolos em 508 aconteceu algo notório Justiniano que agora então era o imperador no oriente tentou uma manobra política para tentar unificar através da religião uma vez que Constantino conseguiu fazer isso antes do ano 331 porque antes da sua morte ele dividiu o império em três uma parte para Constantino segunda outra parte para Constâncio e outra parte para Constante que eram três filhos de Constantino Justiniano através da religião tentou unificar o império e em 588 mandou um decreto vindo do oriente onde estava a capital de Roma Imperial tornando a religião papal a religião predominante oficial no ocidente e ele tornou Clóvis o filho mais velho e protetor da igreja então agora nós já entramos em Daniel 11 31 que diz assim e braços serão colocados sobre ele ele quem? o rei do norte quem é o rei do norte aqui? o papado ok? então memorizem o papado aqui é o rei do norte em Daniel 11 31 me perdoem pela dificuldade em falar que devido aos últimos anos eu ter falado tanto tanto e reconheço que não tive a devida orientação para falar corretamente acabei prejudicando minhas cordas vocais então hoje eu estou com calos nas cordas vocais então mesmo para falar que pouco me desgasta muito tanto que é interessante quando algumas pessoas ouvem vídeos antigos de 12 anos atrás 10 anos atrás não é possível reconhecer a minha voz as pessoas acham que é outra pessoa mas peço que vocês orem por isso também que a minha voz é um instrumento importante no meu trabalho então Daniel 11 31 quando fala e braços serão colocados sobre ele nós justamente estamos falando do ano 508 o ano em que ocorreu o sino de Palmares quando o rei franco Clóvis que foi rei da atual França que eram os francos se tornou o filho mais velho e protetor da igreja ou seja a igreja agora teria braços a igreja teria braços agora a igreja teria um exército que iria batalhar contra aqueles que se opusessem aos interesses da igreja isso aconteceu 30 anos antes de o papado se tornar um poder mundial eu já quero antecipar a informação do ano 538 como como que o papado se tornou um império mundial esta manobra de Justiniano de tornar o papa o líder principal do sul do oriente não teve não ficou sem o seu prejuízo porque no oriente no ocidente o papado alcançou a predominância tanto que sabemos mais tarde das cruzadas se tornou um grande poder e este mesmo poder se voltou contra o oriente e acabou se tornando senhor do cenário mundial inclusive destronando Roma imperial e sentando senhor em seu lugar como Roma papal ou seja o paganismo foi batizado voltem a Daniel 11 31 comigo no raciocínio e braços serão colocados sobre ele quem são os braços os braços aqui não seria simplesmente clóvis os braços aqui seria o poder militar ou força militar pois quando nós vemos essa expressão que braços serão colocados sobre ele está se referindo a força militar ok só para recapitular o título nós vamos estudar o surgimento de Roma papal a parte introdutória então nós vamos explorar neste estudo de hoje só o verso 31 nós vamos estudar nós vamos estudar as partes principais e braços serão colocados sobre ele profanarão o santuário estabelecerá abominação desoladora três passos tanto que aqui em Daniel 11 31 nós temos a transposição de do literal local para o espiritual global aqui a partir do verso 31 judeu já é judeu espiritual Jerusalém ou terra gloriosa já é o povo de Deus agora dos últimos dias ou seja a igreja remanescente é o rei do norte papado não só uma questão geográfica mas agora mundial porque o papado se tornou uma força mundial então nós vamos estudar esses três aspectos que é a transposição do litoral local para o espiritual global primeiro vamos ver aqui braços serão colocados sobre ele os braços nós já sabemos que é a força militar mas eu quero ver com vocês base bíblica para isso olhem comigo Ezequiel capítulo 30 capítulo 30 de Ezequiel capítulo 30 verso 21 diz assim filho do homem eu quebrei o braço de faraó rei do Egito notem a mesma expressão braços serão colocados sobre ele agora tentem entender comigo o enredo aqui do que seriam os braços de faraó e eis que não foi atado ou seja não foi curado para se lhe aplicar remédios nem lhe colocaram ligaduras para atar a fim de torná-lo forte para pegar na espada ou seja não foi curado para pegar na espada quando você vai para Romanos 13 fala que espada é o poder do estado então aqui a Bíblia está dizendo que quebrou o braço de faraó para que ele não tivesse poder de estado ou seja para que ele não tivesse poder civil e o verso 22 diz portanto assim diz o senhor deus eis que eu estou contra faraó rei do egito e quebrarei os seus braços sim o forte como o que está quebrado e farei cair a espada de sua mão Romanos 13 4 espada poder do estado então o Egito perderia o poder a predominância verso 23 e espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei pelas terras verso 24 e fortalecerei os braços do rei de Babilônia e porei a minha espada na sua mão mas quebrarei os braços de faraó diante dele e ele gemerá como quem sofre a ferida de morte isso foi no ano 525 quando Babilônia invadiu o Egito e o destruiu e note que a expressão final é e sofrerá uma ferida como quem sofre a ferida de morte o mesmo texto de Apocalipse 13 3 quando o papado sofre a ferida de morte em 1798 verso 23 25 eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia mas os braços de faraó cairão e saberão que eu sou o senhor quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia e ele a estender sobre toda terra do Egito e Ezequiel 29 19 diz portanto assim diz o senhor Deus eis que darei a Nabucodonosor rei da Babilônia a terra do Egito 30 10 assim diz o senhor Deus eu pois farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor rei de Babilônia então e braços serão colocados sobre ele então o poder papal em 538 recebeu a espada recebeu o braço na verdade que continha a espada recebeu o poder civil isso foram os francos que se tornaram os aliados desse poder emergente que estava a surgir então essa é a primeira parte braços serão colocados sobre ele isso aconteceu em 508 agora uma vez que ele tem os braços o que acontece que profanarão o santuário e a fortaleza então quando o papado recebe braços o texto diz que o santuário vai ser profanado bom essa é uma parte importante também existem duas maneiras do santuário ser profanado de maneira legal e de maneira ilegal de maneira legal como nos dizem em Levítico em Números é quando há confissão dos pecados e aí nossos pecados contaminam o santuário celestial e contaminavam o santuário terrestre através do sangue de ovelhas de maneira ilegal como diz Números 19 também 32 é indiretamente é quando as nossas iniquidades mancham o santuário de Deus como está relatado as vossas iniquidades tem manchado o meu santuário número 19 então profanação do santuário aqui ou da fortaleza foi o resultado da união com a igreja e o estado deixa eu ler pra vocês um texto que está em eventos finais 228 o livro eventos finais na página 228 diz o seguinte 227 228 isso aqui é um comentário da igreja de pérgamo é um comentário da apostasia da igreja apostólica que justamente preparou o caminho para o surgimento do papado ou seja a igreja de pérgamo lançou os fundamentos para Daniel 11 31 justamente o que estamos lendo aqui que braços foram colocados ou seja a união da igreja e o estado em resultado a isso houve a profanação do santuário e da fortaleza essa profanação também está relacionada a união da igreja e o estado quando se corrompeu a igreja primitiva por ter afastado-se da simplidade do evangelho e aceito os ritos e costumes pagãos perdeu o poder de Deus e para que pudesse governar a consciência do povo procurou o apoio secular do poder civil disso resultou o papado uma igreja que dirige que dirigia o poder do estado e empregava para fortalecer os seus próprios fins e finalmente a punição da heresia que na verdade era o cristianismo puro texto maravilhoso que corrobora com Daniel 11 31 então a igreja primitiva se apostatou buscou apoio civil e o santuário foi profanado então eu quero agora avançar com vocês na segunda parte a primeira foi braço sendo colocado a segunda agora a profanação do santuário olhem comigo Ezequiel capítulo 23 nós vamos ver que a profanação do santuário aconteceu em resultado a união da igreja com o estado Ezequiel 23 é um capítulo bastante interessante porque aqui vai ter a história de Aolá e Aolibá interessante que Ezequiel aplica tipologicamente a história de Aolá e Aolibá que são duas irmãs mas são um mesmo povo a história do papado como nós vamos ver vamos ver quem é Aolá e Aolibá me acompanhem com atenção verso 1 veio mais a minha palavra do Senhor dizendo filho do homem houve duas mulheres filha de uma mesma mãe mas elas se prostituíram no Egito se lembra quem se prostitui no Egito é Israel ele está falando de Israel aqui na sua mocidade ali foram apertados os seus seios e ali foram apalpados os seios da sua virgindade e o seu nome e os seus nomes eram Aolá a mais velha e Aolibá sua irmã e foram minhas e tiveram filhos e filhas e quanto aos seus nomes Samaria é Aolá Samaria Samaria o rei do norte Israel e Jerusalém é Aolibá Jerusalém o povo de Judá então a história de Jerusalém e a história de Israel o reino do norte capital Samaria foi um tipo da história do papado ou do surgimento do papado a grande Babilônia essas mesmas mulheres essas duas mulheres Aolá e Aolibá a partir do verso 36 são descritas como profanando o santuário e nós vamos ver de que maneira o santuário então é profanado e de que maneira a igreja primitiva que se tornou o papado profanou o santuário isso no período da igreja de Pérgamo vamos a partir do verso 36 e eu gostaria de ler até o final do capítulo fazendo considerações que diz assim disse-me o Senhor filho do homem porventura julgará tu Aolá e Aolibá mostra-lhes pois as suas abominações esta palavra abominação é interessante por quê? porque Ezequiel 8 na Bíblia é um dos capítulos principais para falar sobre abominação e o ápice da abominação de Ezequiel 8 que é uma contrafação de Ezequiel 9 que é o selamento e Ezequiel 22 diz que o selo de Deus diz que o sábado é o selo de Deus e Ezequiel 8 diz que a liderança de Israel ali de Judá estava adorando o sol uma representação de Israel aceitando o domingo assim como a união da Estado se concretiza ou se sacramenta na imposição da lei dominical então essa história de Ezequiel essa história de Ezequiel 23 é um perfeito prelúdio não só do surgimento do papado mas também de como isso vai surgir nos últimos dias da maneira em que como o povo as igrejas em geral vão abraçar o domingo verso 37 porque adulteram e sangue se acha nas suas mãos nas mãos de Aulá e Aolibá só que também esse sangue se acha nas mãos de Babilônia capítulo 16 6 de Apocalipse diz visto que derramou o sangue dos santos o seu sangue também será derramado se referindo aos dias finais aqui Israel estava fazendo isso derramando o sangue dos santos e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumir e ainda isto me fizeram contaminaram o meu santuário e no mesmo dia e profanaram os meus sábados olha que lindo contaminar o santuário aqui é profanar o sábado então em Daniel em Ezequiel 8 como que o santuário foi profanado eles adorando o sol e o que seria adoração o sol é sobrepor o sábado pelo domingo Ezequiel 20 12 o sábado é o selo de Deus e Ezequiel 9 deveriam ser selados aqueles que gemiam ou seja não só gemer mas aqueles que permaneceram observando o sábado então Ezequiel 8 e 9 20 em contraste com Ezequiel 23 38 nós temos o perfeito surgimento do homem do pecado ou o papado decreto dominical que coisa maravilhosa né verso 39 agora aqui vai dizer como que aconteceu essa profanação do santuário a troca do sábado pelo domingo porquanto havendo sacrificado seus filhos aos seus irdos vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem e eis que assim fizeram no meio da minha casa misturando santo com profano né verso 40 e mais ainda mandaram vir alguns homens de longe aos quais foram enviados um mensageiro e eis que vieram por amor deles desses homens te lavastes coloristes os teus olhos e te ornastes de enfeite igual Jezabel fez em 2 Reis 9 30 quando Jezabel é um símbolo da igreja apostatada é um símbolo também da igreja católica em Apocalipse 3 em Apocalipse 2 e ela quis se enamorar com Jeú que era o rei ou seja ali em 1 e 2 Reis 9 nós também temos a intenção da igreja se unir ao Estado e aqui Israel se ornou toda para ser desejável ao Estado que coisa linda esse paralelo verso 41 e te assentaste sobre um leito de honra diante do qual estavam a mesma preparada e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite verso 42 com ela se ouvia a voz de uma multidão satisfeita com homens de classe baixa foram trazidos beberrões no deserto e puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor nas suas cabeças ou seja braceletes e coroas essas mulheres se uniram ao Estado Bracelete poder civil coroa realeza governo Estado então esta mulher aqui que era Israel a Olayolibá Israel o reino do sul e do norte Jerusalém e Samaria se uniram ao Estado isso foi a profanação sobrepujaram o sábado verso 43 então disse a envelhecida em adultérios agora deveras se prostituirão com ela e ela com eles ou seja união de igreja e Estado é bíblicamente falando adultério e entraram a ela entraram a ela remonta intimidade sexual e conheceu Adão a sua esposa Eva então aqui o Estado e a igreja está tendo relação sexual mas essa relação sexual é ilícita como está lá em Apocalipse 17 e entraram a ela como quem entra a uma prostituta então aqui Deus está chamando Israel e Jerusalém de prostituta assim entraram a Olá e a Olibá mulheres infames verso 45 de maneira que homens justos as julgarão como se julga se julgam as adúlteras e como se julgam os que derramam sangue porque são adúlteras e sangue há nas suas mãos porque assim diz o Senhor Deus farei subir contra elas uma multidão e as entregarei ao desterro e ao seu saque e a multidão as apedrejará e as golpeará igual em Apocalipse 17 e 16 que farão com o papado com suas espadas e golpeará com suas espadas que coisa maravilhosa espada poder de Estado então o próprio Estado iria destruir aqui Israel ou a Igreja de Deus aqui naqueles dias assim como os dez chifres que representam o Estado destruirão o papado nos últimos dias assim como a França em 1798 com a espada Apocalipse 13 e 10 também feriu o papado tudo está ligado golpeará com as suas espadas eles e seus filhos e suas filhas matarão matarão e as suas casas queimarão a fogo Apocalipse 18 8 quando fala da queda de Babilônia espiritual diz que ela foi queimada a fogo assim farei cessar a perversidade da terra para que se castiguem todas as mulheres e não façam conforme a vossa perversidade o castigo da vossa perversidade eles farão recair sobre vós e levareis os pecados dos vossos ídolos e sabereis que eu sou o Senhor Deus que coisa tremenda esse capítulo 23 está em harmonia com Apocalipse 13 Apocalipse 17 Daniel 11 31 e algumas outras partes das escrituras Daniel 11 31 então 11 31 os braços serão colocados sobre ele sobre o papado braços é receber força militar profanarão o santuário é a união da igreja e estado é o domingo sendo colocado no lugar do sábado e tirarão o contínuo e estabelecerão abominação desoladora terceira parte a abominação desoladora é estabelecida em 538 exatamente quando o papado surge no cenário mundial como o império mundial então esse verso 31 tem um período aproximado um período na verdade não aproximado mas de 30 anos de 508 a 538 ok então agora voltando ao raciocínio do verso 31 então no ano 493 os héroes foram destruídos no ano 534 por influência também dos francos os vândalos foram destruídos só restava agora um obstáculo para o papado surgir como império mundial os ostrogodos e isso em maio maio ou março me esqueci agora de 538 aconteceu foi quando os ostrogodos foram também extirpados eliminados assim o terceiro chifre de Daniel 7 cai e surge então a pequena ponta o pequeno chifre que falava com arrogância grandes coisas ocupando o cenário mundial durante 1260 anos então quando diz aqui será estabelecida abominação desoladora nós estamos justamente no ano 538 início dos 1260 anos a abominação é um termo religioso como sabemos e desolação um termo civil então abominação desoladora se estabelece esses dois elementos ou seja então está estabelecendo uma abominação uma religião apostatada e desolação poder militar então nós temos aqui o estabelecimento do papado no ano 538 capítulo 12 verso 11 no verso 9 fala sobre o tempo do fim o verso 7 fala sobre um tempo tempos e metade de um tempo que seria o início o final do tempo do fim ou seja os 1260 anos que é um tempo tempos e metade de um tempo é o início do tempo do fim 1798 segundo o grande conflito na página 356 e aí o verso 11 nesse contexto diz e desde o tempo em que o contínuo for tirado 538 508 porque o contínuo era o paganismo que em 508 começou a ser também destruído os templos pagãos começou a ser destruído por clófis e os templos que tinham santos e eram consagrados a entidades pagãs agora se tornaram santos e catedrais papais e pós abominação desoladora haverá 1290 dias ou seja 508 a 1798 o período dos 1260 anos com o acréscimo de mais 30 anos alcançando-se o ano 508 então esta foi a introdução ao surgimento de Roma Papal que de 508 ao ano 538 houve a concretização dos fundamentos para o surgimento desse poder como Império Mundial em 538 e a partir do verso 32 começaremos então a ver a atuação desse tirano poder por 1260 anos foi um prazer ter você nesta grande viagem histórica bíblica profética até esse momento e não deixem de continuar compartilhando os nossos vídeos nós vamos ainda dedicar no máximo mais duas três mais três ou quatro palestras para fecharmos Daniel 11 e aí vamos avançar concluindo outras séries que temos também por exemplo as três mensagens angélicas e também vamos dar início a um estudo exegético de Apocalipse agradecemos pelo carinho e até o nosso próximo encontro e até o nosso